Olá, eu sou a Larissa Machado e esse vídeo é um vídeo super rápido de decoração de festa junina. As ideias desse vídeo foram todas da minha mãe que teve para a gente decorar a festa junina da nossa igreja que foi no sábado passado. Então aproveitem e se inspirem para decorar sua festa junina também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL dos Vamos lá. 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 Gostaram? Não se esqueçam de inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau.